Ultimamente as coisas têm mudado Tá diferente sem você ao meu lado Tristeza invade o coração Aumenta a minha solidão Sei lá, às vezes me pego chorando sem saber explicar Quando lembro dos teus beijos me falta o ar, sei lá Já tentei de várias formas reconciliar Irredutível você não me deixa explicar O que aconteceu naquele dia É verdade, estrabolei, perdi a linha Dá uma chance, quero acordar Do teu lado e poder te falar Bom dia Bom dia, meu querer Adoro amar você Bom dia, venha ver Que lindo amanhecer Bom dia, ainda vou provar pra você Que sou aquele cara que te faz merecer Porque não vê que agora eu mudei E quero só você Pra te chamar de minha rainha Bom dia, meu querer Adoro amar você Bom dia, venha ver Que lindo amanhecer Que lindo amanhecer Um dia Ainda vou provar pra você Que sou aquele cara que te faz merecer Porque não vê que agora eu mudei E quero só você Pra te chamar de minha rainha Pra te chamar de minha rainha Bom dia, meu querer, adoro amar você Bom dia, venha ver, que lindo amanhecer um dia Ainda vou provar pra você que sou aquele cara que te faz merecer Por que não vê que agora eu mudei e quero só você Pra te chamar de minha rainha 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 Obrigado.